Chegamos em casa, gente, ó, pegamos o cachorro-quente lá, ó, o Diego já tá ali com o dele ali. Aí as coisas tá ali e amanhã eu mostro pra vocês. Comer é porque já tá tarde. Oi, gente, voltei aqui já no dia seguinte, tô aqui sentadinha aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas de roupa que fizemos. Eu não ia comprar nada, mas eu e o Diego entramos numa loja lá que tava com os preços muito baixos, tava 50% de desconto. Aí nós aproveitamos pra fazer nossas compras de final de ano, né? Provavelmente não vou comprar mais roupa, só preciso comprar uma sandália. Se eu achar que eu quero, eu pretendo comprar, senão eu vou usar a que eu tenho aqui em casa mesmo. Só que eu não tenho rasteirinha, então eu pretendo comprar rasteirinha. E, gente, pensa num trabalho que o senhor Diego deu ontem. Ele demorou mais que eu pra escolher as coisas e é sempre assim. A maioria das mulheres tem o problema que o quê? Que é o marido que reclama de ficar esperando. E é o contrário, eu que tenho que reclamar do Diego, porque o Diego demora muito. Pra ele achar uma bermuda foi um sacrifício. Deixa eu começar a mostrar aqui que esse vídeo já tá em nós. Ó, minha mãe me deu esse sutiã hoje, ela veio aqui em casa de manhã. E ela me deu esse sutiã, não sei quantos que foi. Mas ela me deu esse sutiã aqui, preto básico assim. Aí aqui atrás tem uns brilhinhos. Aí agora eu vou começar com as minhas comprinhas. Já que eu mostrei o sutiã, eu vou mostrar meus dois tops que eu comprei. Esse cinza aqui com preto. E o mesmo modelo, só que azul. Pretendo voltar pra academia ano que vem. Então eu comprei esses dois, ó. Cada um saiu 10 reais, porque ele é 20. Então eu contava 50% de desconto, saiu por 10 reais. Perdoem meu cabelo que está rebelde. Já limpei a casa hoje, já é a tarde, já almocei. Já é duas horas da tarde. Aí eu vim aqui mostrar as coisas pra vocês que eu vou guardar. Aí continuando aqui, paguei 10 reais esse shortinho também. Aproveitei pra comprar pra mim ficar em casa, sabe gente? Tô sem short de usar pra ficar em casa. E esse é aquele tecido bem gostosinho. Ele é tamanho G, não ficou tão curto. Vocês viram no corpo, né? Eu tinha pegado outro azul lá, mas ficou feio. Aí eu peguei esse azul e esse também aqui nessa cor, ó. Gostei dessa cor. Achei bem bonitinho. E tá um tempo de chuva, gente. Se você estiver ouvindo uns barulhos aí, é o trovão. Aí eu comprei esse shortinho pra sair. Esse eu vou usar pra sair, ó. Esse tá usando bastante agora, né? Já vi uma... Eu comprei, já vi uma mulher usando. Ele é 26, então no caso saiu 13 reais. Eu amei esse tom de azul. Peguei um vermelho, mas não deu certo. Aí esse pretinho também, talvez... Esse pretinho foi 11 reais. Só comprei coisinha barata, gente. Bem barata. Esse shortinho, um dos dois, dá pra mim usar no Natal. Aí eu comprei essa camiseta aqui. Ela tá com as marquinhas das bolinhas aqui. Eu não sei se sai depois quando lavar. Só que tá marcado, mas também pelo preço. Acho que foi... Deixa eu ver se eu achei a etiqueta, porque é metade do preço. Eu acho que tá sem a etiqueta essa, mas... É por faixa de 15 reais, 12. Por causa dessas pedrinhas, né? Mas é isso mesmo. Tudo na mesma loja, é isso, tá? Aí eu comprei esse regatinho aqui também, ó. Pra ficar em casa, de alcinha. Paguei 7 reais. Cinza básica. Aí eu comprei pra ficar em casa mesmo. Ele é daquele tecidinho molinho. E paguei nessas 5 reais que dá pra ficar em casa. Dá até pra, sei lá, vou ali no mercado, uso ela. 5 reais. 5 reais. E ela é o tecido bem molinho. Aí nessa loja foi só tudo aquilo ali. E agora eu vou mostrar pra vocês. Talvez vai ser meu look de ano novo. Não sei se eu vou comprar outra coisa. Pretendo não comprar, né? Mas... Mas vai saber, né? Daqui a... Até o ano novo. Mas... E eu não experimentei os dois juntos. Então eu não sei como que vai ficar. Mas eu comprei essa saia aqui, ó. Eu nem mostrei pra vocês lá no provador, que foi outra loja. Essa saia foi... Acho que o item mais caro. Não. Foi o item mais caro que eu comprei. Foi 54 reais. Mas ela é bem grossa. E ficou bonita no corpo. Achei que não ia servir, mas serviu. Aí minha outra lojinha, sem ser nessa da saia, eu comprei essa blusinha aqui verde, ó. Que foi 20 reais. Cheio de brilhinho assim. Aí eu tô pensando, né? Talvez eu vou passar a virada de ano de verde. Não vou passar de branco. Aí eu não sei. Não provei os dois juntos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou provar agora os dois juntos pra vocês verem. Ó, gente. Essa é a blusinha. Lógico que eu não vou usar com esse sutiã, né? Aí eu coloquei a saia aqui. Vou mostrar a saia pra vocês. Aí a saia ficou assim. Comenta o que vocês acharam aí dessa roupa. Só que eu vi já um probleminha aqui. Que ela fica abrindo aqui do lado. Tem que colocar aquele negocinho assim. pra segurar. Agora eu vou terminar o vídeo com essa camiseta mesmo. Aí eu vou mostrar aqui as comprinhas do Diego. Que o Diego arregaçou nas compras, hein? Fez bastante comprinhas. Ele comprou essa bermuda aqui. Ô, trabalho pra achar uma bermuda. Gente do céu. Eu já tava quase indo embora deixando o Diego lá. Comprou essa daqui. Foi a mais cara que ele comprou. Mas diz ele que só essa marca aqui que veste ele bem. Aí essa daqui ele comprou lá nessa loja que tava 50%. Por causa do preço. Ele não gostou muito. Mas eu achei ela bonita. E pelo preço, né, gente? Ó. O preço dela tava... Caramba, saiu o preço. 74%. 74%. Ela saiu por 30 e poucos reais aí. Não vou fazer a conta agora. Mas ela é bem bonita também. Eu gostei dela. E o Diego tava frescura. Pra pegar ela. E comprou uma calça de trabalhar também. 30 reais. Essas básicas mesmo. Como ele... Olha... Ele mexe com gado. Essas coisas. Aí ele comprou uma dessa. 30 reais. Agora as camisetas também. O bichinho comprou bastante camiseta. Mas também tudo a metade do preço, ó. 39%. Ele pagou 19,99. Essa daqui. Assim. Tudo 20 reais, gente. Ele pagou na camiseta. Essa. Ele comprou umas cores diferentes. Só quero ver se o Diego vai usar. O Diego não usa não. Que ele vai ver o que sobra. Aí comprou essa vermelha também. Tudo 20. Essas daqui eu já achei mais a cara dele. Tem essas camisetas assim. Essa. Essa daqui. Bonita. Essa daqui eu achei linda. Esse verdinho aqui, ó. Ixi. Olha lá. Minha liga espalhou. E começou a chover de novo. E foram essas comprinhas nossas, gente. De ontem. Compramos só coisa barata e boa. Quer dizer. O Diego comprou uma bermuda super cara ali. Que foi 100 reais. Mas é a bermuda que ele diz que é a marca que veste bem nele. Então. E eu só comprei coisa baratex mesmo. Ih, Saria. Derruba tudo, querido. Ai. Ontem não deu tempo nem de eu passar na Americanas. Porque o Diego demorou muito, gente. Demorou muuuito. Mas é isso, então. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Com as suas amigas, com a sua família. Compartilha com todo mundo. Fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.